E começou nesta terça-feira em Belém do Pará a cúpula que busca soluções para salvar a floresta amazônica. O encontro conta com a participação de representantes dos oito países que abrigam a maior floresta tropical do mundo. A cúpula da Amazônia começou nesta terça-feira na cidade de Belém, no Pará, com uma grande expectativa por acordos concretos que permitam interromper a destruição da maior floresta tropical do planeta. Liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônia se reúnem para discutir estratégias contra o desmatamento, o crime organizado e ações para o desenvolvimento sustentável da região, que abriga quase 10% da biodiversidade do planeta. Também estão presentes os presidentes da Bolívia, Luiz Arce, da Colômbia, Gustavo Petro, do Peru, Dina Boloarte, o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, e a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, que substituiu o presidente Nicolás Maduro, ausente devido a uma infecção no ouvido. O Equador e Suriname estão representados por ministros. Considerada durante anos o pulmão do planeta, a Amazônia está, segundo os cientistas, perto do ponto de não retorno, a partir do qual passará a emitir mais CO2 do que absorve, agravando a mudança climática. Os acordos da cúpula serão concretizados na Declaração de Belém, adotada ao final do primeiro dia e que vai listar novas metas e tarefas. Um dos principais desafios é conseguir um compromisso conjunto para erradicar o desmatamento até 2030. E aí